Olá pessoal, hoje estou aqui com mais um episódio do Geisa USA podcast diretamente da Flórida, Estados Unidos e diretamente aqui do estúdio TLC e hoje eu estou com uma convidada muito especial que é a Lucy, uma mulher, gente, de um coração lindo, maravilhoso, que tem um testemunho incrível. Olha, você que está aí do outro lado, assiste o vídeo todo que vocês vão ver o testemunho dessa mulher. Ela é coach, ajuda várias mulheres no desenvolvimento pessoal, como lidar com seus filhos, com o esposo. Gente, vocês vão ver a história que ela tem. Lucy, meu amor, que prazer receber você aqui no meu podcast. O prazer é meu, é uma honra estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a você, agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada, gente. Eu vejo que a correria aqui nos Estados Unidos é tão corrido e hoje aconteceu tantas coisas e ela tirou lá um tempinho dela pra vir aqui, né, pra passar a mensagem que ela tem, que eu vejo que ela é o fruto de um milagre, né? Praticamente é um milagre, gente. Ela está aqui hoje e hoje ela vai usar aqui o canal, esse podcast, pra passar a mensagem dela. Lucy, me conta um pouco sobre a sua vida, tudo que você tem passado, que você tem vivido, desde o começo, quando você encontrou Jesus, sobre todo o processo que você passou do seu milagre. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigada, Geisa. Então, eu conheci Jesus quando eu tinha 14 anos. Eu tinha muita sede de conhecer quem era Jesus de verdade, mas o Jesus da intimidade, não o Jesus dos livros. E eu sempre tive amigas na escola, parentes que eram cristãos, e eu ficava, eu queria conhecer mais de perto. Meus pais me ensinaram o básico, e eu agradeço a Deus por eles, pessoas de fé, e eu me aprofundei em conhecer. E conheci o meu esposo, também, que me levou também a esse caminho mais profundo com Deus. Certo. E nós nos casamos, né, hoje eu tenho 30 anos de casada, eu tenho 3 filhos, um de 29, Wallace, que é casado também com a Bruna, minha norinha. Sim. A minha filha, Tenille, casada também, 24 anos, com o meu genrinho, o Marcos Henrique, e a minha filha de 18 anos, a Caroline. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos em 1999, em maio de 99, e foi assim, muito rápido. Tudo foi acontecendo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Sim. Eu tinha uma oração com Deus, que eu queria viver algo mais íntimo com Ele, algo que fosse mesmo poderoso mesmo com o Senhor, com a minha família. E um dia, meu esposo começou a falar, o irmão dele já morava aqui, ele começou a falar, vamos embora, vamos, vamos embora. Você nem esperava, tipo, por isso, não. Não, não. Muito pelo contrário. Não tinha aquele sonho americano que todo mundo planeja. Não, não. Já tem aquele sonho, você foi pega de surpresa. Foi, foi. Sim. E meu esposo falou, e eu fui fazendo prova com o Senhor. Senhor, se o Senhor quiser que a gente vá, que abra as portas assim, assim. A gente não tinha visto. Eu nunca tinha ido pro exterior. Nada, nada. Sim. Então, o que aconteceu é que nós até praticamente ganhamos as passagens. Uau. E deixamos as nossas coisas, doamos e viemos embora. E eu me lembro que no dia que nós chegamos e a porta do aeroporto abriu, nós chegamos em maio, pra quem conhece aqui um pouquinho da Flórida, sabe que é um calor. Muito quente. E eu lembro que quando aquele vento quente bateu em mim, eu lembrei de uma palavra que o Senhor tinha me dado. E, na verdade, eu não tinha dado nem crédito. Eu tinha ido tomar um café da tarde com a minha cunhada. E quando eu cheguei lá, chegou algumas pessoas, alguns irmãos, e fizemos uma oração. E eu recebi uma palavra do Senhor, que o Senhor nos arrancaria de onde nós estávamos, com raiz e tudo, e nos plantaria no outro lado do mundo. Uau. E eu me lembro que eu disse assim, dentro de mim, eu acho que foi errado, não era pra mim. Não era pra mim. Porque a minha família, desculpa, a minha família não se separa. Sim. A minha família gosta de viver todos juntos. É muito unida. Todo mundo unido. É café da tarde no sábado. É tio, é primo. A gente mora bem próximo um do outro. Um compra o carro, o outro quer comprar tudo da mesma cor. A gente gosta de estar junto mesmo. A gente gosta. A nossa família tem isso. E sempre foi assim, essa união. Sim, sim. Então, eu falei, como assim? Vai me tirar de um lugar e me levar pra eu não fazer sentido. Não, Deus nunca falou isso. Não faz sentido, né? Acho que a mensagem veio errada. E foi o profeta que falou pra você? Foi, foi. Uau. E quando chegou aqui, que eu senti aquele calor, eu lembrei da profecia que eu já tinha esquecido. Sim. E aí, eu falei, ai, Jesus arrancou. Porque até então, parecia até uma brincadeira. Se cumpriu, sim. Sabe? Ah, vamos lá se qualquer coisa a gente volta. Vamos passear a dica e qualquer coisa a gente volta. Quando eu vi, quando eu lembrei, eu falei, então vamos ter que ficar. Mas foi um processo doloroso pra mim. Sim. Uma falta de maturidade. É, medo. Eu tinha muito medo. Jovem, né? Sim. Eu tinha 27 anos quando eu cheguei com meus dois filhos, meu esposo. Aham. Eu casei muito nova. E eu fiquei com muito medo. Essa foi a verdade. E eu chorava muito. Eu chorava todos os dias que eu queria ir embora. Isso de saudade da família? É, eu queria ir embora. Eu falava, eu não sei como eu vou viver aqui sem a minha família. Muitas pessoas passam por isso, né? Mas eu tentei de tudo, Geisa. Eu fazia de tudo pra voltar. Mas o Senhor só falava comigo, não, fica. Foi eu que te trouxe. Seja firme. Foi eu quem te trouxe. Eu trouxe você e a sua família. Sim. Então, nós ficamos aqui, mas com sete meses que eu tava aqui, eu precisei voltar pro Brasil. Sim. Eu tava com a minha irmã doente, muito doente. E o Senhor a levou. E eu voltei ao Brasil. Só que quando eu fui ao Brasil, eu fui só com a passagem de ida. Por quê? Eu lembro que na época tava uma situação muito difícil com a gente. Sim. Até porque era recém-chegado. E quando a gente chega aqui, é pelo menos uns dois anos ou mais pra adaptação. Exato. Então, você chegou, você nem tipo sentou os pés ali, já teve que sair novamente. Então, não teve muito uma estabilidade, né? Sim, verdade, Geisa. E o que acontece é que os nossos recursos tinham acabado. Mas a minha irmã estava muito mal e meus pais falando, vem, ela tá te esperando, ela tá te esperando. E eu, com temor a Deus, eu dizia, eu só posso ir a hora que o Senhor disser pra mim que é pra eu ir. Então, eu passei a orar e buscar o Senhor pra ele dizer qual direcionamento eu deveria tomar. Porque dentro de mim, a minha emoção, né? O meu coração era já estar lá. Sim. Nem era estar aqui. Mas a circunstância do momento que você falava, eu não posso. É, e eu dizia, eu só vou com a permissão de Deus, quando Ele me disser. Sim. E um dia eu tava numa vigília e o Senhor usou algumas pessoas pra virem falar comigo. E foi muito profundo aquilo, foi muito forte. O Senhor falou pra mim, apressa, arruma as tuas malas que eu estou te levando antes que eu a recolha. Uau, meu Deus. E eu cheguei em casa na madrugada, junto com meu esposo, meus filhos, e arrumei a mala. E meu esposo, é, meu esposo é assim, uma bênção na minha vida, sabe? Sim. É o meu porto seguro, eu falo. Sim. E o meu esposo falava assim pra mim, amor, não esquece, às vezes Deus fala, mas um dia pra Deus pode ser vários dias pra nós. Pode, é, a gente nunca sabe exatamente a hora. Exato. E aí, eu falei, não, Jesus quando fala comigo, Ele fala na linguagem que eu entendo. Então, Jesus quando falar com você também, Ele vai falar na linguagem que você vai entender. Verdade. Porque esse é o Espírito Santo de Deus. Sim. Ele não nos deixa confundidos. Então, arrumei as malas e meu esposo, já que não me convenceu naquele momento, ele disse assim, então, amor, só que a gente tá com problema de recurso. Aí eu disse, não tem problema. Eu vou pro aeroporto, se Deus falou, vai abrir, vai aparecer um avião, vai acontecer alguma coisa, mas eu vou. Gente, isso é que é mulher de fé, meu Deus. E aí eu falei, eu preciso confiar no Deus que me falou. Sim. E naquele momento, né, o nosso pastor, uma bênção, ele nos chamou pra conversar e nós estávamos com o pastor Joel e ele falou pra mim, vamos orar, vamos orar e vamos ver o que o Senhor nos fala. E o Senhor falou que era digno que ele concedesse aquilo e ele ajudou na provisão, outros membros da igreja e ele falou pra mim, só tem um problema, que dia você quer ir? E eu falei, pastor, eu queria ir hoje. A qualquer momento. Aí ele falou, então tá, passagem, né, pra todo mundo, ida e volta e tal. Aí eu falei, não, pastor, só de ida, porque Deus falou que eu vou, ele não falou que eu vou voltar. Meu Deus, gente. Então, o Deus que fala pro I, é o mesmo Deus que quando eu estiver lá, ele, se ele quiser que eu volte, ele vai falar, então volta. Então, meu esposo de acordo, tudo, né, e realmente aconteceu aquilo. Eu falei, eu fui, fiquei lá, o Senhor levou a minha irmã, me deu uma experiência maravilhosa com ele. Assim que você chegou? Eu fiquei 15 dias com a minha irmã. Sim. Sim, 15 dias. Mas a minha irmã era uma moça jovem, né, ela tinha câncer. Sim. E nós estávamos orando, porque ela não queria ir, né? Ela estava assustada. Toda morrida pela frente, né? E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se o Senhor é Deus que fala mesmo como o Senhor falou comigo, então fala o coração dela. Acalma o coração dela. Sim. Mostra o céu pra ela, revela, revela a tua vontade, o teu querer. E ela teve uma visão. E ela teve uma visão e contou pra minha mãe, e ela contou, e minha mãe me contou, que ela já estava bem debilitada, e a minha mãe me contando. E quando a minha mãe me contou, que ela falou que andava pra um lugar lindo, e via muitas pessoas andando. E ali, quando ela ouviu o nome dela ser chamado, um livro se abriu. Meu Deus, estou toda arrepiada, gente. Um livro se abriu, e o nome dela estava escrito naquele livro. Ela estava no livro, ela teve essa visão, ou seja, foi um pedido em oração, seu, e o Senhor te ouviu. Que coisa linda. E a nossa família, a gente se une muito, sabe, pra orar, pra jejuar um pelos outros, faz campanha de oração, de relógio, sabe, e quando um para de orar, o outro começa. E eu vi que o Senhor nos ouviu, naquele momento, sabe, o Senhor foi misericordioso, ouviu. E a minha mãe me contou, e minha mãe falou, eu acho que ela estava delirando, por causa da universidade. Aí eu falei, não mãe, ela estava tendo uma revelação do céu. E nisso a minha irmã se virou pra mim e riu. Porque ela já sabia que você tinha orado a respeito disso. E naquele dia, o Senhor a levou. Então, eu fiquei lá com os meus pais, três meses, né? Foi bem difícil, muito, muito difícil pra nós, a separação, né? Sim. E até que um dia eu fui visitar uma irmã que eu conhecia desde os meus 14 anos. E ela sempre fazia cirurgia no cérebro, ela tinha alguns problemas. E eu fui visitar lá com a minha sogra. E quando chegou lá, a minha sogra disse assim, enquanto eu faço umas coisinhas, senta ali com ela. Fica ali sentadinha do lado dela, né? Fazendo companhia pra ela. E eu assim, a irmã vai ficar toda quietinha, né? Porque a irmã tinha vindo do hospital. Ai, foi tão lindo. O Senhor tomou ela e falou comigo. Falou, filha, é tempo de você voltar. Pra onde eu te enviei? Uau! E Deus é tão lindo que Ele disse assim pra mim. Eu conheço o seu coração. Vou trocar o seu coração. E te dar um coração americano e você vai passar a amar aquela nação. Meu Deus, que forte, gente! Ele falou, pra provar que eu sou Deus na sua vida, eu vou te dar uma cidadania também. Uau! Então, nós saímos de lá e arrumamos as coisas, né? E voltou! E voltamos. Só que tinha um detalhe, né? Quando nós voltamos, naquela época, eu nem sei como funciona hoje direito, eu já tenho mais de 20 anos, tinha um documento que você entrava nos Estados Unidos, na N4, né? E você entregava de volta quando você saía. Sim. Só que o que que aconteceu? Eu já tinha vencido o prazo, né? Que era seis meses. Sim. Que você só podia ficar aqui, né? Então, eu tinha saído, eu já tinha sete meses. E quando eu voltei, tinha aquela coisa, não vão te deixar entrar. Não vão te deixar entrar. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu falava pro meu filho, né? Meu filho e minha filha do ladinho, e eu falava assim, não se preocupa, que se foi Deus que mandou a gente vir... Vai dar tudo certo. As portas vão abrir, nós vamos passar. Nós vamos passar. Meu Deus, quanta fé, gente! E eu, tipo, fiz mesmo, acho que uma prova mesmo com Deus, né? Porque meu coração tava no Brasil ainda. Sim. Mas nós trouxemos... E o seu esposo tava aqui. Sim, meu esposo ficou. Então, nós trouxemos, eu vim com as crianças e nós trouxemos muita bagagem, mas muita bagagem. Meu Deus! Hoje, se você vem com muita bagagem, assim, eles falam aí, ó... Nossa! Nós trouxemos seis malas daquelas bem grandonas mesmo. Meu Deus! Mais duas junto. Então, tipo assim, bem... Bem cara de quem? É, quem ia morar aqui? E na hora que nós estávamos passando, as crianças brincando, já estavam agoniadas, né? Sim. Estavam agoniadas, começaram a brincar. É um gol bem demorado. E o americano falou assim, essas crianças estão bagunçando muito, passa, passa, passa. Passa, passa. E passou assim. Nem fez pergunta nenhuma e passou as crianças. Nem olhou o documento, nada? Pediu o documento, olhou, carimbou e passou. Porque naquela época era carimbo, né? Sim. Carimbou e passou. E nós viemos pra cá. Então, aí está mais um milagre. Sim. Mais um milagre. Milagre. Então, assim, milagre... Isso não é qualquer um, gente, que acontece isso. Não é. Acho que, nossa... Não sei nem se um e um milhão, porque eles são aqui, a imigração é bem ao pé da letra, né? Então, olha mesmo. É, eu falo que o senhor tem os planos dele, né? Sim. E eu realmente nunca imaginava, mas o senhor trouxe pra cá e nós somos agradecidos, né? O que o senhor tem feito na nossa vida neste lugar. Depois, estando aqui, depois... O meu trabalho, o meu primeiro trabalho aqui foi como babá. Sim. E eu fui fazer babysitting, né? Que a gente chama aqui. Pra uma americana. Mas, na verdade, eu só fui porque o nome dela era Luísa. Então, é, né? Sim. É Luísa. Nós somos amigas até hoje. E eu fui trabalhar pra ela pelo nome, porque eu falei... Pelo nome, ela deve falar português. Sim, você falou. É nome de brasileiro. A gente chega e a gente... Mas ela é muito americana. Sério? Muito, totalmente americana. E eu fui cuidar das crianças. E cuidando das crianças, eu falei... Meu inglês é muito ruim. Eu não falo inglês. Aí ela falou... Não tem problema. Minhas filhas vão te ensinar. Olha. Duas pequenininhas, gêmeas. Essa coisa mais fofa. E aí, eu comecei a trabalhar pra ela. E nisso, ela um dia perguntava. Que eu falava, né? Que eu amava muito minha família. Amo. E queria estar com a minha família. Tudo. Aí ela falou... Por que você não vai? Aí eu falava... Gente, acho que os americanos não sabem por que a gente não vai. Não sabem por que a gente não vai. É, calma aí. E eu falava... Acho que eu não vou falar. Não vou falar. Sim. Mas um dia eu falei pra ela... Não vamos. Eu não posso ir ainda. Então, eu expliquei um pouco pra ela. Mas abriu uma lei aqui nos Estados Unidos, em 2001, que quem tivesse um sponsor poderia se legalizar. E o marido dela decidiu nos legalizar, né? Falou com o meu esposo. Ele também trabalha com engenharia civil. Meu esposo lá no Brasil também. Enfim, ele deu. Mas o que eu quero contar a respeito dessa história é que, quando eu cheguei aqui, eu não queria morar em certos lugares. Eu falava, eu quero morar nesse lugar porque tem a escola melhor. Não, eu quero morar... Eu tinha esse medo, esse receio. Lembra que eu falei que eu cheguei com muito medo? E o que aconteceu? Meu esposo não conseguia. Aqueles lugares onde eu queria morar, ele não conseguia pra gente morar. Alugar casa e tal. Não conseguia. Não conseguia. E acabou que nós fomos morar num condomínio, onde nesse condomínio era afastado do lugar onde eu queria. A escola era bem diferente e várias coisas. E eu fiquei triste. Eu tava triste. Porque eu falei, mas senhor, o senhor não me trouxe pra esse lugar? O senhor não falou que ia trazer? O senhor não falou que ia fazer? E agora parece que tá dando tudo errado? Mas tem uma palavra que diz, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E a gente queria viver no propósito do senhor, né? E quando fala todas... É todas. Às vezes são as ruins também, né? Mas é que lá na frente ele vai mostrar que não era ruim, era bom. E foi o que aconteceu. A gente morou naquele condomínio. E lá minha sogra veio nos visitar. E caminhando pelo condomínio, muito lindo o condomínio, caminhando, ela encontrou essa brasileira. E a brasileira apresentou, falando pra ela, a minha... A mãe dessa criança tem uma cunhada que também precisa de uma babá. Ela falou, ah, pra minha nora ia ser ótimo isso. E ali foi que eu consegui esse trabalho de babysitter, né? Esse trabalho de babá. Através desse conhecimento. Ou seja, de morar naquele lugar. Condomínio. Naquele condomínio. Tudo tem um porquê. Naquele condomínio. De conhecer aquela família. Sim. E aquela família abençoar vocês até chegar ao documento. Exatamente. Tudo teve um percurso, sim. Diz que a gente junta as peças do quebra-cabeça não olhando pra frente, sempre olhando pra trás. Quando você olha, assim, várias coisas que aconteceram, aí você vai juntando as peças e fala, é isso, era pra eu chegar até isso aqui, que aconteceu isso, isso, isso. Então, a gente não consegue montar olhando ali pra frente, sempre olhando pra trás. No quebra-cabeça da vida, é claro. Sim. Aí você vai juntando e fala, uau, foi por isso que isso aconteceu. É por isso que eu falo aqui, a fé, a certeza das coisas que a gente não vê, né? Porque agir pela fé, às vezes não é fácil. Confiar quando as coisas não estão indo bem, quando não está do seu agrado, às vezes não é fácil. Como você perdeu sua irmã, como estava morando onde não estava. Sim. E confiar ali, eu vejo, mulher, você tem muita fé. Porque no momento difícil, você continuar caminhando, você continuar tendo fé, você, tipo, momento algum ficar questionando Deus. Às vezes a gente se pergunta, claro, a gente é humano, né? Meu Deus, por que isso e isso? Mas momento algum você perdeu a sua fé, eu acredito. Então, eu falo que a gente vai renovando as nossas forças, né? Sim. E o Senhor renovava as minhas forças todos os dias. E conhecer aquela família foi uma bênção. Porque realmente o nosso Green Card veio através disso. Deles, sim. Demorou um pouco. E eu até falo. Eu falo que demorou um pouco por causa da minha reação à circunstância. Então, a maneira como nós reagimos à circunstância faz diferença no mundo espiritual. Porque o que importa não é o que vem pra nós, mas o que sai de nós, né? O que nós fazemos com aquela circunstância. Sim. E eu, abalada com aquela circunstância, passei a ficar triste, a murmurar, a reclamar, a ficar chateada. E realmente isso move, né? As nossas palavras, elas têm poder de vida ou de morte, né? Então, assim, o que nós estamos comunicando? O que nós estamos falando? O que está saindo da sua boca, né? O que está saindo da sua boca? Porque talvez a gente esteja num momento de demora de uma bênção, de alcançar uma bênção, de viver uma vitória. E está se questionando. Por que está demorando? O que está acontecendo? E às vezes são as próprias palavras nossas, né? Com certeza. Então, eu falo que o nosso era tão simples e demorou exatamente por causa disso. E também você não entendia o que ia acontecer, o que estava por vir, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente tem uma palavra, ou Deus fala algo com a gente, mas é igual você falou, não, mudar a gente, separar a família, não, jamais. Às vezes a gente não tem o entendimento dos planos de Deus. Então, mas eu falo que tudo vem da nossa crença, né? Daquilo que a gente aprendeu como criança, como eu, que não tinha visto família se separar, né? Sim. Todo mundo querer ficar perto um do outro. Outra coisa também é a falta de conhecimento grande, né? De ter ali aquela intimidade mesmo com a palavra do Senhor e se firmar nela. Porque é ela mesmo que nos sustenta, é ela mesmo que edifica a nossa fé, ela que transforma. A palavra de Deus diz que ela é como a faca, né? De dois gumes, dos dois lados, porque ela vai e penetra no coração, né? Na divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Sim. Então, eu falo que hoje eu me dedicaria mais. Hoje eu fico assim, Senhor, eu preciso aprender mais da tua palavra. Eu preciso te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Que essa sede nunca saia do nosso coração. Sim. Porque eu acho que é isso que nos faz ficar próximo do Senhor. Porque sem Ele nada nós somos, né? E o quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais parece que Deus nos surpreende. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais nos surpreende, é lindo. Eu vejo, às vezes, eu tô em oração, tô sempre ali buscando, buscando. E Deus nos surpreende de uma forma, assim, que você fala, uau, eu nem fiz esforço e isso aconteceu. Tipo, como assim? E tem vezes que a gente esfria um pouco, ora menos. Acho que isso acontece com todo mundo e parece que a gente fica assim, nada tá acontecendo, meu Deus, tá acontecendo. Então, gente, tem que buscar, buscar cada dia mais, porque Deus fala, Ele fala sempre com a gente, sabe? Através de pessoas, através de profetas, através da palavra, de música, de tudo. De tudo. Ele fala o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, foi um processo, né? Nessa época. E eu fiquei doente, eu tive câncer de pele e fui curada, né? Do câncer de pele, mas eu tive também uma cirurgia que eu fiz uma estereotomia total. Eu saí daqui dos Estados Unidos pra fazer essa cirurgia no Brasil. Porque você sabe o quanto é custoso, né? A área da saúde. Saúde aqui no Brasil não tem nem comparação, né? Então, eu fui pro Brasil e fiz essa cirurgia. Só que eu peguei uma infecção hospitalar generalizada, né? Eu tinha um milhão de leucócitos. Meu Deus, era sobre isso que eu ia te perguntar pra você falar bastante, Lucy, sobre isso. Porque eu vejo quantas pessoas estão num leito de hospital que pode ouvir essa mensagem. O quanto você pode ajudar as pessoas que, às vezes, estão sem esperança de vida, já desistiu. E é bom você falar isso, colocar isso pra fora, que eu acredito que você vai impactar muitas vidas que estão, às vezes, num momento similar ao que você passou. Amém. Amém. Então, eu fui pra fazer essa cirurgia, né? Aham. Eu fiz essa cirurgia particular, né? Peguei essa infecção. No hospital. É, eu fiz e peguei a infecção, mas eu não sabia. Então, eu fiquei hospedada na casa dos meus pais, minha mãe cuidando de mim, com todo o cuidado que você puder imaginar. Só que com oito dias, eu tava muito ruim. Eu tinha febre. Eu, eu... Nossa, recente. Minha barriga inchada, terrivelmente. Amém. E eu tinha muita dor, muita fraqueza, muita fraqueza. Eu tava num estado, assim, a cor, a cor, a minha cor mudou. Eu tava com uma afeição bem abatida, tava muito ruim. E eu voltei ao médico que fez a cirurgia. Ele pediu o exame de urina, é, que constatava se tinha alguma infecção, que eles achavam que era o mais fácil, né? Sim. Só que deu muito alterado. Eu tinha um milhão de leucócitos. Acho que até eles assustaram, né? Então, algumas, algumas primas nossas, né, que mexem com a área da saúde, uma delas aconselhou uma prima minha, que se pôs a ligar e saber, entender melhor sobre o assunto. E ela disse, prima, leva ela pra um hospital. Não sei se a maioria, não sei, lá no Brasil todo mundo conhece o Hospital das Clínicas, né? Aham. E ela falou, leva pro Hospital das Clínicas, porque nenhum outro hospital vai pegar. Ela tem um milhão de leucócitos. Tipo, é algo muito sério, fora do comum. Ela falou, amanhã, ela não amanhece viva. Meu Deus. Então, pedi a Deus que abrisse as portas pra mim naquele hospital. Porque nem sempre tem vaga, né? Exatamente. É muito disputado. E, principalmente, porque eu vinha de um hospital particular. Então, é muito difícil você vir de um hospital particular, que você fez uma cirurgia e tal, e um hospital público olha e fala, poxa, agora você me trouxe um problema, né? Isso. Então, mas eu lembro, minha família tava toda na casa do meu pai, tios, primos, orando por mim. E meu esposo aqui, orando, os nossos filhos. E eu falei ao Senhor, Senhor, se o Senhor tem ainda um propósito na minha vida, abre as portas daquele hospital pra mim. E fui. E lá, eu fui recebida por um médico e fiquei lá 23 dias. Meu Deus. Desenganada. Todos os dias, eles falavam as mesmas coisas. Não tem como. Não sabemos o que fazer com você. Nada resolve. Não sabemos o que fazer, nada resolve. E usavam todos os tipos de medicação. Nossa, trocava a medicação. Tudo. Eu tomava injeção na barriga, né? Por causa de trombose, né? Eu fazia tomografia, tudo quanto é exame. O que que acontecia? O meu corpo não estava reagindo. Não reagia. Eu tinha uma fraqueza. Eu lembro que a minha mãe me deixou, a única coisa que ela me deixou no hospital foi a minha Bíblia. Que eu falei pra ela, me deixa a minha Bíblia. E minha mãe me deixou a minha Bíblia. Mas até pra eu ler a Bíblia, eu tinha dificuldade de interpretação. Eu não conseguia. Eu lia e parece que eu não entendia o que estava escrito. Sim. E até pra eu beber um copo de água que vem lacrado, né? Com uma tampinha assim. Eu não conseguia. Abrir a tampa. As enfermeiras. Algo super leve e você não conseguia. Não. As enfermeiras tinham que abrir pra mim. Então, estava uma situação muito... As veias, né? Cada vez que dava medicação, não tinha mais. Sim. Os últimos já estavam colocando nos pés. Porque fica muito furada, né? Não. E também não passa mais, né? Ela fecha porque é uma medicação muito forte. Era um mix de antibióticos, né? Sim. Muita coisa. Sim. E tinha um suor que molhava a cama. Então, várias vezes por dia, por noite, eles tinham que trocar, né? Era próprio da infecção. É um estado bem grave, bem complicado. E eu lembro que a minha filha, ela estava comigo, a caçula lá. Ela estava com a minha mãe, minha mãe cuidando dela. E um dia, falando com ela no telefone, ela falou assim, Mamãe, eu orei a Jesus, eu pedi pra ele te curar. E ele falou que amanhã, mamãe, amanhã, amanhã você vai ficar boa. Amanhã. Que linda. E eu, uma vontade de chorar, né? Que eu falava, oh meu Deus, se ela soubesse como que eu estou aqui, né? Oh. E todo aquele sofrimento, mas todo mundo orando. No outro dia, eu não tinha mais febre. Meu Deus do céu. Nada. Nada de febre. E aí, eles falavam, você não tem febre. Aí, eu falava, meu Deus, eu preciso tomar um banho frio. Eu preciso, eu preciso, eu não quero coberta, eu não quero nada. Com medo de ter a febre, né? E eles, não, você vai ter que aguardar. Você vai ter que aguardar. E na hora, assim, no momento, Lúcia, você pensou assim, Deus ouviu a oração da minha filha. Isso está acontecendo. Você lembrou desse detalhe? Sim, eu lembrei. Porque assim, a Bíblia fala que... E o seu coração se alegrou? Das crianças, né? Sim. Da criança sai o perfeito louvor. Sim. O meu coração se alegrou e viu como o Senhor pode usar uma criança, né? Sim. E ela estava tão abalada, né? Com a mãe, tantos dias ali. Mas, mesmo assim, o Senhor usou ela até pra falar comigo, né? E no outro dia, passaram três dias depois disso, porque eles precisavam fazer vários exames, tomografia, tudo que você podia imaginar. Ah, porque eles... A bateria de exames, né? É, eles faziam, colhiam secreções pra ver se tinha secreção em tudo quanto é lugar, mas aí eles não achavam nada. Então, eles tinham que ter certeza de que estava bem. Com os três dias, eu não tinha febre. Não tinha nada. Não conseguiam achar nada na tomografia. E eles falaram, ó, resolveu. Funcionou. Eu não sei como. Não sei como. Aquela junta médica, né? Do hospital das clínicas. E foi melhorando dia após dia. E eles falaram, eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora, né? Já tinha tomado posse do flagra, eu quero ir embora, esse hospital não me pertence mais, já quero ir embora. Mulher de fé, assim, você falou, você não tá entendendo? Ele me curou, você não tá entendendo? Eu quero ir embora. É verdade, foi bem assim mesmo. E eu fui embora, minha mãe cuidou. Com o coração transbordando de felicidade. Nossa, eu lembro que a minha mãe falou assim pra mim. Eu falei, mãe, eu tive alta, eu tenho alta. Ela falou, ai, ela falou, vamos em casa, eu vou com o papai em casa buscar roupa pra você, pra você se trocar, tudo. Eu falei, não, não, eu vou com pijama mesmo. Eu só quero ir pra minha casa. Eu só quero ir pra minha casa, eu vou de pijama mesmo. Alegria era tanta, né? Sim, sim, foi um milagre, o senhor fez um milagre, eu falo que eu sou um milagre, um milagre mesmo, o senhor me curou de várias enfermidades, já, o senhor tem feito milagre na minha vida, eu sou um milagre, então. Que linda, Lucy, muito linda essa história, eu acredito que muitas pessoas que estão no leito de hospital, se você conhecer alguém que está, né, envia esse vídeo, e se você tá curtindo já aqui, todo esse bate-papo, curte, se inscreve, tá? Pra não perder os próximos vídeos. E eu acredito que essa história vai chegar em muitos lugares, porque eu vejo que os hospitais hoje em dia estão cheios, tantas pessoas desenganadas, né, e deixam de sonhar, e deixam de ter fé. Então, gente, ore, mesmo nos momentos difíceis, você acha que não tem mais jeito? Pra Deus tem jeito. Sim. Tem jeito. Eu falo que nós arrumamos uma desculpa, né? Nós arrumamos uma desculpa pra dizer sobre a morte, né, sobre a perda de alguém, mas na verdade, pra Deus, não importa se é uma gripe, se é um câncer, se é uma infecção generalizada, não. Ele é o Jesus que cura. Ele é o Jesus que cura. Eu falo que nós precisamos orar todas as vezes pelo enfermo, é pra ele ser curado. Sim. Porque a responsabilidade de curar é do Senhor. Agora, nós, ele falou, orar é pelos enfermos, pra que eles sejam curados. Ele falou pra gente orar. Então, nosso dever é orar pra ser curado. E crer que ele vai ser curado. Sim. Então, eu falo assim, se você tá aí do outro lado e tá enfermo, tá passando por dificuldade, com alguma enfermidade, creia, creia, creia mesmo que o Senhor é poderoso pra operar na sua vida, reverter essa doença, trazer saúde, te curar, te limpar, restaurar e fazer como fez na minha vida, fazer de você um milagre. Sim, eu acredito. Amém, amém. Essa semana, uma amiga minha me mandou uma mensagem, falou que um primo dela no Brasil, inclusive, está com uma bactéria que está, tipo, comendo, assim, a face dele, o rosto dele por dentro e tá indo já pros outros órgãos, por corpo todo. E ela pediu oração e ela falou que, tipo, que a família já tá desesperada. Eu falei, meu Deus, então eu lembrei dela agora. Então, com certeza, eu vou pedir pra ela assistir esse vídeo e encaminhar pra ele, porque nada é impossível. É isso mesmo. É o que crer. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível que crer. Sim, basta crer. Basta crer. Pois é, mas quanta história você tem, mulher. Quantos milagres, né? E você falou a respeito do câncer também, né? Sim, eu tive câncer de pele aqui nos Estados Unidos no ano de 2006. Sim. Eu nem fazia ideia que era um câncer, né? Sério? É, não. Porque eu sou bem branquinha, né? Sim. E a nossa família tem, minha mãe tem bastante pinta, né? Então, eu achava que era comum. Sim. Que era só uma pinta. E uma pinta que tinha ficado um pouquinho feia. Vamos dizer assim. Sim, não passava disso. Isso. Eu não tinha conhecimento. E eu fiquei com aquele câncer e ele foi crescendo, né? E um dia eu tinha um passeio com o meu esposo para fazer. Ele falou, vamos fazer um passeio lá em Miami, num parque? E eu fui. E caminhando naquele parque, uma senhora, bem idosa, ela ficava dando volta e vindo na minha frente. Você estava entendendo. Aí ela dava uma volta e passava na minha frente e ficava me olhando. Aí você pensou, o que ela quer, gente? É, e eu falei para o meu esposo, eu falei, é uma coisa estranha. É, eu estou achando que essa senhora está olhando tanto para mim. Aí ele falou assim, ah, amor, deve ser sua correntinha. Eu estava com uma correntinha, né? Um colarzinho. Deve ser a sua correntinha. E eu disse, ah, tá bom. Aí fui para casa. E quando chegou em casa, eu já estava naquele tempo, começou naqueles dias mesmo, quando eu tomava banho de vez em quando, quando eu passava a toalha, sangrava. E aí ele falou assim, amor, acho melhor você ir no médico. Eu não quis falar nada para você não ficar triste, mas acho melhor você ir no médico. Está meio feio isso, né? Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou. Aí ele falou, vai, vai ver. Aí eu liguei para uma médica até brasileira e fui. E quando eu cheguei lá, essa médica era só particular, era até um valor bem alto. Quando eu cheguei, ela me viu, ela levantou as mãos e fez assim, nossa, não vou colocar nem as mãos. Isso é um câncer. Sério? Já assinalada para você? Isso é um câncer. Você não sabia que você tem um câncer? Ela nem te preparou psicologicamente? Nada, nada. Eu sentada assim, esperando ser examinada. Ela falou, não vou pôr a mão. Eu vou tirar uma foto e vou guardar. Quanto tempo você tem? Eu falei, dois anos. Ela falou, você tem dois anos que está com esse câncer? Meu Deus do céu. Você não sabia que era um câncer? Não te abriu o chão? Eu falei, não. Aí ela falou, eu, dois anos com esse câncer, não tenho mais nada para fazer. Ela falou, eu posso te passar em um cirurgião e para você dar uma olhada e ver, e ele vai ver o que faz com você, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, não, tudo bem. Saí de lá, meu esposo estava viajando, meu esposo viaja muito, e eu estava sozinha. E eu fui para casa, eu nem quis falar para o meu esposo, para os meus filhos. Você não desabou de que te abriu o chão? Eu falei, eu não vou falar, porque meu esposo está na estrada. É perigoso, sim. E eu ficava muito orando, eu falava, não, senhor, não posso acreditar em uma coisa dessa. Não posso acreditar, eu sei que o senhor vai fazer alguma coisa. E a única pessoa que eu falei foi para o meu pastor, a esposa dele, e uma amiga, e ela falou para mim, você quer que eu vá até no médico com você? Eu falei, não, não, está tudo bem. Só que eu saí de lá e liguei, olha só, para aquela minha amiga que estava me dando o documento, a americana. Uau, é que você trabalhou um tempo. Eu tenho muita confiança com ela, ela é uma bênção. E eu falei assim, deixa eu contar uma coisa, eu fui no médico agora, e a médica disse que eu estou com câncer. E eu tenho isso há dois anos, e ela disse que não tenho o que fazer. Ela falou assim para mim, Lucy, pega o carro, me encontra no hospital tal, que ele tem especialização para câncer, e eu vou te encontrar lá. Uau. E eu fui. Foi um anjo na sua vida, pela segunda vez. Sim, do jeito que estava eu fui. Sim. E quando eu cheguei lá, os médicos olharam e fizeram a mesma coisa. Quanto tempo você tem? Eu falei, dois anos. Aí ele disse, então, assim, tudo indica que é um melanoma. Tem tudo, tudo que dissesse de um melanoma, ele tem. Sim. Mas, a única coisa que nós vamos poder confirmar é através da biópsia. A biópsia demora oito dias, você precisa assinar esse documento, que você volta amanhã para retirada disso, uma porcentagem, para fazer a biópsia. Aham. Porque ninguém acreditava que eu não sabia. Então, eu assinei, no outro dia eu voltei, fiz a biópsia, e demorava oito dias, com três dias eles me ligaram. E aí, eu falei, e como é que está? Ela falou, não, minha senhora, nós não podemos dar resposta por telefone. Tem que vir pessoalmente. Sim, venha pessoalmente. Eu falei, tá bom. Fui. Quando eu cheguei lá, o médico abriu a porta, levantou a mão para cima, as duas mãos, e falou assim, você vai viver a sua vida agradecendo ele. que não é um melanoma, é um carcinoma basal. Se fosse um melanoma, nós não poderíamos fazer mais nada. Uau. Como você se sentiu naquele momento? Nossa, eu lembro que assim, eu tremia, que ele até viu assim, as veias do meu coração. Ele falou assim, você está muito nervosa? E eu falei, nossa, eu não sei o que, o que eu estou sentindo? Eu não sei. Eu não sei o que eu estou sentindo. E aí eu comecei a chorar, tudo, agradecer a Deus. Eu falei, meu Deus, como Deus é assim, misericordioso. E quantos livramentos, né? Foi. O quanto ele sempre te cuidou com amor, com carinho, e quantas curas. Sim, verdade. E hoje eu falo que eu, se a minha vida não for para servir, então ela não serve para nada. Sim. Mas você tratou depois disso? Sim. Não, só fez a cirurgia, porque como é um carcinoma basal, ele não precisa de nenhum tratamento, nem químio. Tipo quimioterapia? Não, nada. Por quê? Porque ele é um câncer que ele atinge só as camadas superficiais. As primeiras e as segundas. Sim, da pele. Então ele não chega, né, na sua, na passagem sanguínea e tudo mais. Então não precisa. Fez, tirou, mesmo, foi em 2006, né, eu sempre passo ao médico e faço revisão, e tá tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. Então hoje eu, eu vivo a minha vida assim, servindo ao Senhor e, e buscando fazer o melhor, né, aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E transbordando na vida de mulheres, porque ela ajuda muitas mulheres, né, com desenvolvimento pessoal. Fala um pouco do seu trabalho, como que você ajuda mulheres. Eu descobri, eu descobri em 2019, eu descobri que tinha alguns bloqueios na minha vida. Às vezes eu chegava a certo ponto de viver algo, e eu me auto-sabotava. Ou então eu me bloqueava. E eu não entendia o porquê daquilo. Só que dentro de mim, eu queria resposta para algumas coisas, para algumas dores que eu já tive na minha vida. e eu não sabia. E eu falava assim, ó, eu quero uma ajuda nisso. Eu quero uma ajuda nisso. Então até para falar do, do câncer de pele, né, eu, eu, eu tinha uma tristeza com uma pessoa, sabe? E aí antes de, de ter isso, eu decidi com o Senhor, o Senhor falou no meu coração, né, para eu perdoar. Perdoar. E falou, perdoa filha, perdoa, mesmo que a pessoa nunca venha falar com você, eu nunca venha te perdoar, eu venha aceitar. Perdoa da mesma forma. Perdoa, perdoa filha. E no dia que o Senhor falou isso comigo, eu lembro que eu me, me levantei, fui falar com essa pessoa, e logo depois eu descobri, a respeito do câncer, eu falo que o Senhor me livrou, né, o perdão, ele, ele nos paralisa, né? Sim. A falta do perdão nos paralisa, faz um bloqueio na nossa vida, não tem como o amor de Deus fluir, como é para fluir. Ele até tenta fluir, mas não flui como deveria, né? Verdade. Então, assim, e eu tinha algumas questões que eu queria saber do Senhor. Em 2019, eu comecei a estudar sobre a inteligência emocional. Sobre mulheres. Sobre mulheres, sobre traumas, sobre infância, né? Eu comecei a estudar sobre a neurociência, sobre o comportamento humano, um pouco de tudo que relacionava a inteligência emocional. E por que a autossabotagem? O por que a pessoa age com vitimismo? O por que acontecia tantas coisas? E eu queria começar por mim. Eu falava, Jesus trata a mim primeiro. Eu preciso viver isso. Para depois curar o outro. Eu preciso viver. Isso. Eu preciso viver. Então, eu comecei a estudar e passei por vários processos, vários processos, imersões, imersões, imersões. E cursos. Cursos. E lendo. Sim. E o Senhor começou a tratar comigo. Até na minha casa. No meu lar. Com os meus filhos. Reconhecer. Eu não sabia o que era vulnerabilidade. Eu tinha muita dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Eu achava que o pai e a mãe tinha que sempre estar muito correto. Se eles mostrassem um erro, era uma abertura para os filhos errados. Sim. Que orgulho. No fundo, no fundo, era o orgulho. Sim. Sim. No fundo, no fundo, era o velho homem caído. Sempre ali. Querendo viver. Ao invés de deixar aquilo que Deus fez para mim. Para eu viver. A minha real identidade. Estava sempre camuflando a minha real identidade. Então, nesse processo, eu comecei a entender sobre o perdão. Perdão. Pedir perdão a Deus. Se auto-perdoar. E perdoar o próximo. Certo. E você foi mudando você. Transformando primeiro você. Sim. Depois a sua família, para depois começar a ajudar outras mulheres, ajudar o próximo. Sim. Eu mudei o meu estilo de vida. Sim. E aí, eu comecei a ver o quanto eu tinha sido, muitas vezes, arrogante, prepotente, orgulhosa. E às vezes a gente não se dá conta, né? Nossa. A gente não percebe isso. E quando você, eu, no meu caso, quando eu fui estudando, eu fui vendo o quanto eu tinha prejudicado meus filhos, errado com eles. O quanto eu tinha guardado erros dos meus pais. Sim. E eu não sabia. E acaba repetindo padrões sem se dar conta do que está acontecendo, né? Isso mesmo. Então, eu comecei por mim e os meus filhos viram e falaram, mamãe, está diferente. Meu esposo. Aí, meu esposo falou, eu quero participar disso. Tem que mudar também, porque ela está tão, né? Acaba um arrastando o outro, né? Assim como está na Bíblia, a mulher é sábia. Edifica. Edifica a sua casa. E aí, então, eu comecei a trabalhar com meus filhos. E chamá-los, né? Para pedir perdão, reconhecer os meus erros. E foi assim, eu tenho como um dos momentos mais fortes na minha vida. Uau. Mais forte na minha vida. Com os seus filhos. Com os meus filhos. Uau. Então, assim, falar a verdade, sabe? Se a maioria das famílias, hoje em dia, fizesse isso. Não aconteceria tantas coisas, né, Lúcia? Sabe, Geisa, eu falo que nós estamos vivendo um tempo. O tempo de nemias. O tempo de reconstrução, restauração. Da nossa Jerusalém, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Hoje, há uma necessidade muito grande nas famílias, né? De amor, de afeto, de um ouvir o outro. Sim. Nossa, quantas vezes. Ixi, meus filhos falavam. Mãe, você não está me escutando. Ou então, eu ia passando por cima, ia falando. Na correria, no cotidiano. E trabalhando, e isso, e aquilo. Apesar de eu ter escolhido, quando eles eram pequenos, sempre trabalhar até o período da escola. E ficar à tarde com eles, mesmo à tarde, que é uma diferença, Geisa, em você. Causa um vazio nele. Sim. E é uma diferença entre você passar tempo e tempo de qualidade. Sim. Era um tempo, mas era um tempo de cansaço. Eu vejo hoje as famílias, às vezes, ah, estou em casa, estou com meus filhos. Mas está cada um lá, o pai no celular, a mãe no celular, né? Sim. E não tira um tempo com seus filhos, vai numa praia, vai fazer uma caminhada, vai num parque, ou o que quer que seja. Sim. O quanto isso é importante. E a linguagem do amor deles, né? Também. Tipo assim, eu achava assim, tem que criar os filhos tudo igual. O importante é criar tudo igual. Se faz tudo igual, tudo vai dar certo. Sim. Cada um é especial, nós somos únicos. Eu acho. A linguagem de amor dos nossos filhos, do nosso marido, pode não ser igual a nós. Sim, sim, com certeza. Então, assim, foi uma trajetória que começou na minha casa, com a minha família. E depois, um dia, meu esposo falou pra mim assim, amor, isso parece com você. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Eu falo que ele sempre me empurra. Sim, sim. E ele, por que você não faz isso? E transborda. Você deveria fazer isso. Então, eu fui estudar pra me formar mesmo. É. Eu me formei como coach, especialização em performance familiar. Ainda continuo estudando. Vou deixar o Instagram dela aqui, pessoal, pra vocês procurarem ela, tá? Vocês estão vendo a história dela, né? E ela ajuda muitas pessoas. E eu já estou aqui, ó. E eu até falo que... Vamos lá seguir ela. Sim. E eu até falo que isso é engraçado, né? Porque eu não tenho quase nada no meu Instagram, né? E eu falo assim, não, eu não vou fazer live hoje porque... Ah, eu vou... Eu vou deixar pra depois. Ah, eu vou... Quando o meu filho, quando a minha filha, quando não sei o quê. Até foi a minha filha que fez o Instagram. E aí, hoje, quando você falou comigo, eu senti que realmente era o Senhor. É Deus te chamando pra você passar a sua mensagem. Mas eu acredito que tem alguém do outro lado que está precisando ouvir isso, assim como eu te falei, né? Do primo, da minha amiga. Então, sempre tem alguém que está precisando. E assim, Lucy, parabéns por você não se calar. Eu vejo que muitas mulheres se calam e não põem pra fora a mensagem que carrega, as suas experiências. Eu vejo ela, hoje, gente, foi meio que combinada, assim, de última hora. Tantas coisas aconteceram pra hoje, essas gravações nem vinha à tona. Mas eu vejo ela ouvir o chamado, não, eu vou. E eu acredito que isso vai chegar muito longe, vai ajudar muitas pessoas. Então, Lucy, eu quero te agradecer. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por você passar a sua mensagem. E a gente precisa encerrar, né? Eu quero que você... Foi tão bom, né? Foi tão bom, gente. Fluiu tanto. Ela fala numa calma, numa leveza. Que eu estava aqui só absorvendo conhecimento e deixando ela falar. Porque, gente, ela passa paz pra gente. Eu também quero te agradecer muito que no dia, pra vocês que me assistem, né? Já sabem da minha história. Tem pouco tempo que eu perdi minha mãe. E no dia do velório da minha mãe, eu estava em casa sozinha, muito triste. Me faltou, assim... O chão se abriu, né? Porque é muito difícil a gente perder alguém. E estando distante, ela estava no Brasil, eu aqui. E, do nada, ela apareceu lá em casa, com mais seis mulheres. Levaram flores pra mim. Foram me dar aquele conforto, aquele aconchego. Num dia tão difícil. Acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E esse anjo apareceu pra me abençoar, pra me ajudar. Me deu uma palavra, orou por mim. E você não imagina o quanto isso fez a diferença. O quanto ali eu me senti amada. Eu me senti, sabe? Querida, protegida. E o quanto aquela oração me manteve de pé. Então, muito obrigada mais uma vez, Lúcia. Vou deixar você falar uma mensagem final aí, agradecendo ao pessoal. E passa uma mensagem, um recado pra todas as mulheres. Algo que elas possam carregar pra vida. Amém, amém. Geisa, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você. Eu falo que é uma oportunidade que se abriu, né? Sim. E o Senhor abre portas. Sim. Mas nós é que escolhemos se vamos transformar aquilo numa oportunidade ou não. Né? Então, eu decidi hoje transformar isso numa oportunidade. Pra glorificar e honrar o nome do Senhor. E pra você que tá me assistindo, que tá nos assistindo aqui, né? Que está aí buscando uma resposta do Senhor. A minha resposta pra você é não temas. Não temas. O Senhor fala, eu te ajudo. O socorro vem dele. Ele. Ele em primeiro lugar. Ele tá aí com você. Só chamar por ele. Chama por ele. E a paz que excede todo entendimento vai tá aí no seu coração. Aquilo que você pede pro Senhor, o Senhor vai te responder. O Senhor é bom. E Jesus te ama. Ele te ama. E ele nos ouve, né? Amém. Só é buscar. Busca, busca. Que ele nos ouve. É verdade. Melhor amigo, né? Sim. Eu falo, amante da minha alma. Aham. Eu falo, é um amante da minha alma. Lucy, mais uma vez, muito obrigada, tá? Pela honra. Muito obrigada. Vou deixar o Instagram dela aqui, pessoal. Vai lá seguir ela. Logo mais eu vou chamar ela também pra fazer uma live. Aí a gente vai conversar muito mais, transbordar muito mais na vida das pessoas. E é isso. Muito obrigada por assistir. Vocês que vêm maratonando aí os vídeos, assistindo todos. Nossa, tenha todo o meu carinho, meu amor. Muito obrigada. Vamos divulgar. Me ajuda a divulgar os vídeos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Lucy. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Que a sua mensagem continue cada vez mais ajudando as pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, curtir, compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Um beijo, Geisa, podcast e até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.